Vamos falar aqui, gente, rapidinho de previsão populacional, tá? Então, em projetos de saneamento básico, água, esgoto e também resíduos sólidos, talvez vocês já tenham visto, ou vão ver também resíduos sólidos isso, então vou passar rapidamente. Eu preciso prever o futuro, tá? Então, eu preciso prever o consumo de água e, consequentemente, que a água consumida retorna para o sistema como excreta, como água residuária. Então, eu preciso prever esses sistemas, eu preciso prever qual é essa vazão. Eu não posso ser pego de calça curta no dimensionamento, tá? Eu não posso chegar lá na mensação de tratamento e falar assim, ai, não tenho capacidade de receber esse esgoto, não posso fazer isso, tá? Então, eu faço previsão populacional, porque eu faço os meus projetos para um horizonte de projeto, em geral, 20, 30 anos, tá? Então, dei uma lidinha nesse material aqui, vou falar sobre os três principais métodos utilizados para modelagem, para fazer essa previsão, tá? Mas, quanto mais métodos nós utilizarmos e quanto mais dados históricos nós tivermos para modelar a projeção futura, melhor. Lembrando o seguinte, tá? Nós tivemos a revolução industrial, nós tivemos a evolução da pirâmide de ocupação de rural para urbana na década de 80. Então, cuidado ao usar dados históricos anteriores a 1980, tá? Por quê? Porque isso vai aumentar a inclinação da reta ou da curva que você estiver usando para modelar, e isso pode levar a populações futuras muito altas, tá? Então, recomendo a usar e a partir de 80 para cá. Então, você vai ter 80, 90, 2000, 2010, a gente teria que ter um censo esse ano, mas ele foi adiado, tá? Leva em consideração o censo e contágio. Então, a previsão é para que você consiga prever a população na sua área de projeto. Então, existem N, N métodos de previsão, tá? Os mais usuais, crescimento aritmético, crescimento geométrico, regressão multiplicativa, taxa decrescente, curva logística, comparação gráfica entre cidades similares, tá? Tipo aqui da UAN e Anastácio, método de razão e correlação, previsão com método na base dos... Previsão com método de empregos, por exemplo, por exemplo, bem típico, Nova Alvorada. Nova Alvorada estava em uma indústria muito grande lá, a população aumentou em mil economias assim, da noite para o dia, tá? Então, inclusive, quando você faz uma previsão, ela não fica estática, tá? O ideal é que você revise a sua projeção populacional a cada 3 ou 5 anos, para ver se você está indo no caminho correto, tá? E mesmo com as previsões, uma coisa muito importante, na cidade turística, exemplo de Bonito, a vazão de esgoto de Bonito dobra no período do Festival de Bonito. Então, está lá funcionando com 40 litros por segundo a extensão de tratamento de esgoto. Como é uma cidade turística, lá no festival, a vazão vai, ó, 40 litros por segundo, a vazão vai a 80, tá? Vai a 70. Então, quando a cidade é turística também, é muito importante a gente ter essa previsibilidade. O projetista aqui, o operador do sistema, não pode falar, eu não sabia, não tem ou não sabia, tá? Você tem que prever o máximo, com o máximo de fidedignidade possível, os sistemas, tá? É o que eu já falei lá em água, aqui em esgoto você tem que ter plano A, B e C, tá? O esgoto não pode transbordar na rua, no sistema de coleta. E ele não pode ir para o curso da água, ou para a destinação final que você for dar a ela, sem tratamento adequado, tá? Então, eu vou falar aqui rapidamente das projeções mais usuais, tá? Então, aqui, a gente montou uma tabelinha com as projeções, tá? Em geral, eu peço para fazer a aritmética, a aritmética, a geométrica e a curva logística, tá? Na aritmética, o crescimento, ele é linear, tá? Isso nos grandes centros não é mais tanta realidade, tá? Talvez em alguns municípios pequenos possa acontecer, ou quando haja incremento de empregos e tal, você tem essa taxa linear. Então, geralmente não é um modelo que a gente utilize muito, porque ele vai levar a grandes populações, tá? A curva geométrica, ela vai ter um crescimento mais acentuado e, normalmente, ela é bastante utilizada para cidades com mais de 10 mil habitantes, né? Lógico, com base, o ajuste de curva e o expoente, eles são estabelecidos em função de análise de regressão dos dados de população dos censos anteriores, tá? E a curva de crescimento logístico, tá? Ela, normalmente, estabelece um patamar, um padrão de S, tá? O que quer dizer isso? Então, a população vai ter uma zona de incremento e ela vai tender a se estabilizar, que é, normalmente, uma característica dos grandes centros, tá? Só que a curva de crescimento logístico, ela tem, ela só pode ser utilizada em duas determinadas características. Se a população do último censo for menor do que a população, aqui, ó. Se a população P0, ela for menor que P1, que ela for menor que P2, tá? Então, ela precisa respeitar essa relação das populações dos censos anteriores e essa outra condição, tá? Que é P0 vezes P2 menor do que P1 ao quadrado. Se os meus dados históricos atenderem a essas duas características, eu posso aplicar nos meus dados de população a curva logística. Se não atender as duas condições em simultâneo, a projeção logística não me atende. Então, há de se tomar cuidado no uso da curva logística. Se puder modelar com todos os métodos, muito mais interessante. Lembrando, gente, que o Excel, por exemplo, ou o Calc, ele já tem lá na questão de adicionar a linha de tendência, o Excel já tem algumas projeções, tá? Já tem lá algumas dessas curvas lá dentro do próprio Excel, tá ok? Eu coloco aqui na nossa rotina de cálculo um exemplozinho de projeção para vocês depois brincarem aí. Se vocês quiserem fazer uma planilha para utilizar, nós vamos precisar dessas planilhas aí, tá? A gente faz aqui uma planilhinha com um exemplo de projeção pelos métodos da tabela, tá? Então, tem um exemplozinho aqui para que a gente faça as projeções. E aí, professor, qual a projeção que a gente adota? Eu pontuei aqui para vocês algo que é extremamente importante, tá? Então, esses itens aqui, eles são imprescindíveis para você escolher uma projeção. Então, os estudos populacionais, eles normalmente são complexos e a gente vai ter que trabalhar com machismo, infelizmente. Então, a gente busca um horizonte de projeto que seja o mais realista possível. Então, a gente não sabe o futuro. A gente vai olhar para trás. Então, por exemplo, se a população não dobrou nos 30 anos para trás, dificilmente ela vai dobrar nos 30 anos futuros. Então, se tiver uma projeção que foge da característica do histórico, daquela área que você está analisando, é uma projeção que você vai descartar. Então, se ela não dobrou há 30 anos atrás, se não acontecer nada novo, uma indústria nova, alguma coisa muito específica que justifique isso, ela não vai dobrar nos próximos 30. E lembrando que a projeção que você fizer, ela não vai ficar imutável. Você vai analisar ela a cada 5 anos. Mas, você não vai adotar uma projeção que fuja da característica histórica da região que você tem. Então, é imprescindível, imprescindível o bom senso do analista. Ah, ela não triplicou nos 20 anos anteriores. O que te faz acreditar que ela vai duplicar ou triplicar nos próximos 20 ou 30 anos? A não ser que você tenha uma informação de indústria, de que vai mudar o perfil socioeconômico daquela ali. Ela era uma cidade rural, ela era uma cidade de economia rural. Ela vai virar para uma cidade de características puramente industriais. E é uma indústria de manufatura que requer muita mão de obra. E vai muita mão de obra para o município. Acabei de falar. Por exemplo, no caso lá de Nova Algorada do Sul. Então, são características específicas que vão te fazer acreditar nisso. Por exemplo, Três Lagoas. No período de construção das fábricas de celulose, a população cresceu absurdamente. E era uma população que a gente achou que ia ser flutuante. E foi uma população que ali, do público operário que foi instalar a indústria, 20, 30% acabou ficando na cidade. Então, são coisas específicas. Então, precisa verificar isso. Tenha em mente que os dados censitários, eles tendem a... Talvez em localidades muito pontuais, eles tendem a crescimento populacional. Então, os dados, eles tendem a se elevar. Apesar de que a curva demográfica está se estabilizando. Então, ainda você tem nos centros urbanos taxas de crescimento crescentes. Sempre analisando o histórico. Imprescindível. Se a taxa de crescimento estiver decrescente, gente, no horizonte de projeto, você tem que atender, no mínimo, a população atual. Então, se eu vou fazer uma projeção para 2050 e a população está decrescente, a minha população de horizonte de projeto, por padrão de segurança, ela tem que ser, no mínimo, a população de 2020. Se eu estou projetando hoje para o futuro. Então, se eu estou projetando hoje para o futuro. Hoje tem 20 mil habitantes. Daqui a 30 anos vai ter 15 mil. O meu projeto de água, o meu projeto de esgoto, eu projeto ele no mínimo para 20 mil. Melhor sobrar do que faltar. Mas não pode sobrar muito também. Tem que ter bom senso. Outra coisa. É interessante considerar sempre, sempre, sempre uma margem de segurança. Sempre considerar uma margem de segurança. Então, se eu fiz uma projeção para 30 anos, eu vou construir hoje um sistema que atenda pelo menos até 10 ou 15 anos. Então, eu construí um sistema de tratamento que atenda a minha população, se eu estou em 2020, que atenda pelo menos até 2030 ou 2035. Então, que atenda há 10 anos. Também não vou fazer para atender aos 30. Por quê? Porque de 5 em 5 anos eu vou avaliando como é que está a minha população diária de projeto. Em tratamento de água, em sistema de abastecimento, saneamento básico, gente, isso é muito fácil. Por quê? Porque quando abre um loteamento, a primeira coisa que o morador faz, ou que a empreiteira faz, é pedir. Ligação de água e ligação de energia. Então, eu sei até melhor do que o IBGE, né, quanto que está crescendo a minha cidade. Inclusive, para onde está crescendo, tá? Então, em conjunto com a prefeitura, eu tenho essas estimativas de ligação. Então, para além dos dados censitários, eu posso utilizar o histórico de pedido de ligação de água para saber como é que a minha população está crescendo. Então, eu estou com a faca e o queijo na mão para fazer essas projeções de maneira mais adequada possível. Isso é imprescindível para que você não erre muito e para que você tenha essa margem de segurança. Então, vai fazer os sistemas, faz os sistemas com 10, 15 anos de folga, tá? Porque se, por acaso, a população que teria que chegar em 2030, ela está chegando lá em 2025, ela chegou muito antes, você tem possibilidade de rever o projeto, né? E aquela tua população não fica sem o serviço. Aquela população que está ali hoje, ela não fica sem a água e ela não fica sem o esgoto. Então, sempre trabalhe com uma margem de segurança, tá? Mas não faça, não faça, não precisa fazer tudo de início, né? Eu projetei o sistema para 2050 e eu tenho dinheiro para fazer o sistema para 2050. Se tiver dinheiro sobrando, faz. Mas se não tiver, vai com parcimônia, porque é provável que você não acerte em 100% da sua população. A sua projeção é passível de erros. Não se esqueçam disso. Então, tem que ter bom senso para trabalhar com isso. E só para a gente ter uma ideia, e eu vou mostrar para vocês aqui, o Excel, ele tem algumas ferramentas de projeção. Além de você poder usar aquelas equações no próprio sistema, eu posso utilizar o Excel para fazer projeções. Então, olha aqui. Vou usar os mesmos dados que eu tenho ali. 150 e 40 mil. Então, eu posso usar o Excel para fazer os gráficos, tá? Ou eu posso usar o Excel para fazer o gráfico, inserir. Gráfico tipo dispersão. Gráfico, some. Gráfico tipo, não, peraí. Gráfico tipo dispersão, aqui. Então, o que eu tenho aqui? Fiz um gráfico tipo dispersão em ano por população. Então, está aqui os meus dados populacionais. Eu posso, dentro do Excel, ele tem vários modelos que a gente chama de projeção por linha de tendentes. Então, eu posso dar um duplo clique aqui e clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em adicionar linha de tendência. Então, aqui, eu tenho no Excel alguns modelos de projeção. Exponencial, linear, logarítmica, polinomial. Agora, com os dados do Covid, ficou na moda a média móvel. Mas, aqui, eu posso escolher, vamos escolher, por exemplo, aqui, exponencial. Para se ajustar aos dados. Eu posso pedir para escolher a exponencial. Eu vou pedir para exibir a equação. E o valor de R², que é o valor de ajuste aos gráficos. Ele vai de menos 1 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais a curva se ajusta aos dados. Então, ele me mostra aqui o gráfico. Se eu quiser uma polinomial de segunda ordem, o RD1, quer dizer que o ajuste foi ótimo. Não quer dizer que essa é a curva que vai se ajustar ao meu modelo. Eu preciso fazer a projeção, analisar o que passou, analisar a taxa de crescimento histórica, para depois escolher um método. Então, eu vou fazer vários métodos de projeção. Por exemplo, aqui, se eu for escolher a projeção polinomial de segunda ordem, eu vou fazer uma projeção aqui. Então, vou fazer um exemplo aqui. Projeção polinomial. Como é que eu posso fazer aqui no Excel? Polinomial. Já estou terminando a aula, gente. Então, aqui no polinomial, eu posso, aqui no Excel, pegar os dados aqui. Pego os dados de projeção. Esses dados, eu posso... Eu posso pegar essa equação aqui, colar ela aqui e fazer os ajustes. O x é o valor de... Aqui o x é o valor de ano. Ano ao quadrado. Vezes o ano. Dou um enter. Errei alguma coisa aqui. Depois eu dou uma olhadinha onde eu errei, mas eu posso colocar aqui o gráfico da equação e arrastar ele para fazer as projeções. Então, isso é uma maneira de fazer projeção onde eu obtenho população. Então, essa é um tipo de metodologia. Depois a gente pode fazer uma aula só sobre o Excel e aqui é uma maneira de obter os valores de inclinação de reta e para utilizar e para fazer as projeções. Então, eu posso usar o Excel para fazer isso e como posso usar o Excel para colocar as equações da tabela aqui e fazer as projeções em função do meu equacionamento aqui para fazer a equação equacional. Sempre, olhar para o passado para escolher uma projeção e as características de crescimento. Segundo, consenso. Terceiro, consenso. E quarto, verificar os limites de aplicação das minhas equações de projeção. Então, lembre-se, por exemplo, que a curva logística é interessante para ser utilizada desde que os meus dados de população respeitem essas características. a projeção aritmética é boa para você utilizar para projeções imediatas cinco anos no futuro. Ela não é muito boa para você usar grandes horizontes de projeto porque senão ela pode levar a projeções muito absurdas. Então, cada método tem a sua vantagem tem a sua desvantagem e você precisa analisar com cuidado com carinho o passado para escolher uma projeção com bom senso. Ok? Então, a gente fica por aqui vocês podem tirar suas dúvidas e perguntas comigo ali. That's all, folks!